Eu sei que no mundo que sonhei eu posso me conter E mais que tudo eu quero sentir uma vez aqui Mas me sentir alguém é pra você Sempre naquele corpo e o que estará igual a tudo E você, eu sei que se não pode Você é o tema de minha sorte E eu sei que isso veio por você E você, eu sei que se não pode Você é o tema de minha sorte E eu sei que isso veio por você E você, eu sei que se não pode Agora eu vou sobrar a alma Que me garantiu E mais que tudo eu quero ir uma vez aqui Se lembrava com você Brilha-me a dor E a vida é igual a tudo E você, eu sei que se não pode 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 E você, eu sei que se não pode